Música Parroupilhas versus Imperiais O Rio Grande contra o Brasil Queremos através desse vídeo transmitir a você como o Rio Grande de São Pedro de 1835 a 1845 levanta as armas contra o Império Brasileiro Tudo isso se torna necessário para caracterizarmos a importância desse momento histórico na história rio-grandense e qual o seu verdadeiro significado para as gerações de hoje É importante nós refletirmos sobre quem são os farroupilhas quais foram os reais motivos para que esse conflito ocorresse no Rio Grande do Sul A importância do líder farroupilha Bento Gonçalves A proclamação da República Rio-Grandense pelo general Antônio de Souza Neto e o que uma república dentro de um império pode proporcionar A influência do italiano Guilsepe Garibaldi na conjuntura do conflito A chegada do Barão de Caxias como elemento pacificador E por fim compreendermos um pouco quais foram os sentidos e os significados das cláusulas tratadas dentro do Acordo de Paz de Caxias e Canabarro Tudo isso são questões que nós trazemos a você para refletir um pouco sobre a história gaúcha para refletir sobre a história rio-grandense e até mesmo refletir sobre a nossa identidade cultural Tchau